Fala aí pessoal, beleza? Olá a todos. Então, vamos ver aqui a apresentação sobre fazer o cálculo de quantas luas cabem no planeta Terra. Porque olha só, foi feita uma, já tem aqui a postagem aqui no perfil, que foi feita várias perguntas relacionadas a como você pode iniciar a aula de geometria espacial. Fazer uma introdução motivacional que é da prática para a teoria. Primeiro você mostra a prática e depois desenvolve a teoria. E sobre geometria espacial, daquela postagem que é sobre quantas terras caberiam dentro de Júpiter, aí eu estou até lendo aqui, que eu estou botando aqui na tela que eu vou mostrar, e que pode servir de como você pode iniciar uma aula de geometria espacial. Que quando você estuda geometria espacial, você estuda o cubo, você tem o paralelepípedo, você tem o prisma, você tem a esfera, você tem o cone, você tem a pirâmide. Então você vê que são essas figuras mais estudadas, que aí contém as fórmulas. Então nós vamos ver em relação à esfera, né? Vamos ver então, porque a esfera tem a ver com quando a gente estuda os planetas, né? Aí você tem a estrela que é o Sol, você tem a Lua, você tem outros satélites, outras estrelas, outros planetas, né? Então o que acontece? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Então é sobre esse vídeo aqui, que está mostrando, está aqui, aí está mostrando essas perguntas, quantas terras caberiam dentro do Sol? E eu quero fazer o cálculo, vamos ver aqui o que vai mostrar, vamos aguardar aqui, vai mostrar aqui, vamos ver aqui. Quantas luas caberiam dentro da Terra? Então é esse que eu quero, é justamente esse que eu quero, 50 luas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, vou deixar aqui correndo as perguntas, e depois vamos pegar uma outra pergunta para confirmar, tá? Então vamos fazer aqui aquele cálculo, para poder fazer o cálculo de quantas luas caberiam na Terra. Então vamos lá aqui, já estou aqui com a folha já pronta para a gente fazer o cálculo, lembrando que a resposta deu 50 luas, está aqui, 50 luas, tá? Então vamos confirmar se é realmente 50 luas, vamos fazer. Então se levar essa dica, essa sugestão para iniciar a aula de geometria espacial, seria uma boa dica, isso facilita demais o aprendizado, para evitar aquelas perguntas que estudantes fazem. Ah, por que eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo, né? Então quando você aprende na geometria espacial, então vamos pegar a geometria espacial, então vamos levar em conta, na geometria espacial, vamos falar da esfera, né? Então está aqui a esfera, então quando é dada uma aula de esfera, aí você, como a gente lida com figuras 3D, tridimensional, então você faz o desenho da esfera, que ele é assim, ó, a gente faz mais ou menos assim um contorno, assim, ó, um aspecto dele, que faça ele parecer ser tridimensional, ó, pronto, é a esfera, está lá. Então você tem uma esfera, por exemplo, eu tenho aqui, não uma esfera, eu tenho uma semi-esfera, ó, estou mostrando aqui, ó, isso aqui é uma semisfera, ó, tá? Uma semisfera, ó, está lá, está vendo aqui, ó, pronto. Então, beleza, ó, e o que acontece? Você vê que ele é tridimensional, ó, tá? E, por curiosidade, a área dessa semisfera aqui é 3πr², né? A gente quer calcular a área de uma semisfera, então está aqui, ó, tá bom? E, claro, para acontecer isso, isso aqui também tem que estar tudo preenchido, ele tem que ser uma coisa, assim, toda preenchida aqui, ó, não pode ficar essa coisa, esse espaço aqui côncavo, né, para poder ser uma semisfera verdadeira, tá? Então está aqui, ó, está aqui, ó, beleza, ó, está aqui, então vamos lá, então, ó, vamos mostrar aqui, então aqui é uma semisfera, então quando você aprende a aula de esfera, você, é a mesma coisa, por exemplo, ele está ligado ao círculo, aqui está o círculo, quando você aprende, quando você assiste a aula de geometria sobre círculo na parte de figuras planas, você tem aqui o centro do círculo, né, não vou, só para fazer um resumo bem rápido, aqui está o círculo, aqui está o centro, e aqui você tem o quê? O raio, né, ó, aqui você tem o raio, aí você puxa um outro raio aqui, ó, para formar o dobro do raio, que esse dobro do raio a gente chama de diâmetro, beleza, está lá. Então, quando você leva isso para a esfera, é o mesmo raciocínio, né, então quando você tem aqui a esfera, ela fica aqui no centro, como se fosse lá dentro da esfera, imagina que você tem uma bola de futebol, e lá dentro da bola de futebol tem ali um centro ali, e aí você pega do centro, quando você vai do centro até aqui, ó, a parede interna da bola de futebol, então aqui você tem o raio, está aqui, ó, pronto, isso aqui é o raio, né, é a mesma coisa aqui, ó, do centro, aqui no caso, do centro vai até aqui, vamos dizer assim, uma parte, né, do comprimento do círculo, então está aqui, é o raio, está lá, e o que que acontece? Então, como a gente quer fazer, é, usar isso assim, né, é uma brincadeira legal de fazer, é um aprendizado que tem, que pergunta quantas luas, aí você vê um vídeo, e o vídeo, então o recurso utilizado é, é, internet, né, porque foi tirado aqui da internet aqui, ó, está mostrando aqui, então, vamos lá, eu quero saber quantas luas cabem dentro da Terra, então, quando você vai fazer isso, quando você olha aqui, ó, isso está relacionado a volume, tá, aqui você tem um volume, olha só quantas terras cabaria dentro de Júpiter, tá, então, isso dá uma ideia de volume, tá, então, quando você vai fazer o volume, o volume da esfera é 4 terços de πr³, pronto, isso aqui é o volume, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o volume, eu tenho que calcular o volume da Lua, e depois eu vou ter que calcular o volume da Terra, né, volume da Lua e volume da Terra, então, você vê, né, aí está a Terra, está a Lua, então, vamos pegar, vamos lá, eu vou pegar aqui, eu tenho que me informar qual é o raio, qual é o raio da Lua, né, então, o raio da Lua é 1737 vírgula alguma coisa, então, a gente arredonda, arredonda para 1740 quilômetros, né, então, você vê que o raio da Lua, o raio da Lua, então, vamos supor que isso aqui é a Lua, né, então, o raio dela vale 1740 quilômetros, né, então, eu estou arredondando, eu vou botar 1740 quilômetros aqui, tá, tá lá, e vamos calcular, e depois vamos calcular o volume da Terra, vamos logo informar aqui o raio da Terra, o raio da Terra, ele é 6371 quilômetros, tá, então, você vai botar assim, 6371 quilômetros, pronto, aí, novamente, faz de conta que isso aqui é a Terra, não é mais a Lua, é a Terra, mesma coisa, ó, do centro da Terra, ó, aí chega aqui, né, na, na superfície terrestre, ó, você tem aqui, ó, o raio da Terra, que é 6371 quilômetros, então, o que a gente vai fazer? De posse aqui já da, da, tem a fórmula, vamos pegar, vamos aproveitar esse espaço aqui, ó, vou botar o volume da Lua, então, vamos lá, o volume da Lua, quanto é que é? O que que eu vou fazer? Quando você ver 4πR³, é como se fosse 4πR³, tudo isso dividido por 3, pronto, tá lá, fica, pra facilitar o cálculo, né, porque ele é tudo aqui multiplicado, como tem muita, toda multiplicação aqui, ó, então, você pode puxar um traço aqui, né, até, né, pegar todo ele aqui e botar por 3, aí, você põe aqui o 4, agora, veja bem uma coisa, o valor do π, né, o valor do π é 3,14, mas eu não vou substituir o π, eu vou deixar como π, né, mesmo, eu não vou substituir, por quê? O que que acontece? Quando a gente, quando acontece muito na geometria, na aula de geometria espacial, quando você quer calcular assim, ah, quantas bolinhas, né, pequenininhas de ping pong que cabe numa caixa enorme, né, que é como se fosse um paralelopípedo, então, quando você pega volumes de alguns objetos, né, e coloca num volume maior, ele dá uma ideia de que a gente tem que dividir, né, dá uma ideia de divisão, quando a gente aprende multiplicação e divisão, ah, quantas vezes a terra, ó, quantas vezes, então é uma multiplicação, então, quantas vezes a terra cabe, aliás, perdão, quantas luas cabem na terra, né, é isso, né, então, quantas luas cabem na terra, né, então, o que que a gente vai fazer? Então, como dá uma ideia de divisão, vocês vão ver depois que quando você vai dividir, você vai cortar o π, nem precisa substituir o valor do π, tá, só se fosse querer calcular só o volume de um objeto, tem resposta que ele deixa como π e tem respostas que tem que usar o valor do π, 3,14, né, por causa de questões de concurso de vestibular e que eles fazem uma pegadinha, aí quando aparecem valores com vírgula, já sabe que o π foi substituído por 3,14, tá, então, vamos ver aqui, vamos ver, então, ver o que que acontece, a gente vai fazer, então, aqui, ó, continuando, ó, 4π, agora, vezes, ó, você vê que o raio, né, então, o raio da lua, tá aqui, ó, 1740 quilômetros, né, então, tá aqui, ó, vou botar 1740, né, elevado a 3 e dividido por 3, ó, pronto, tá aqui, ó, elevado a 3, dividido por 3, pronto, vou deixar ele pronto assim, tá, eu não vou nem calcular nada, eu vou deixar ele pronto dessa maneira, agora, o que que eu vou fazer? agora eu vou fazer, eu vou calcular, né, o volume da terra, então, vou botar nesse espaço aqui, ó, porque eu vou precisar desse espaço aqui, né, pra gente fazer a nossa divisão e a gente chegar à nossa conclusão, tá, nós chegarmos à conclusão é que esse realmente vai dar 50 luas, tá, então, é muito bom trabalhar assim, né, porque a gente desenvolve o raciocínio, então, você vai pegar o volume da terra, vamos lá, tá aqui, ó, o volume da terra, você vai fazer a mesma coisa, ó, 4, né, porque 4, ele é fixo, né, faz parte da fórmula, vezes, você agora, o raio da terra é 6.371 elevado a 3, tudo isso sobre 3, deixa assim, né, deixa assim, porque como a gente vai fazer um processo de divisão desse com esse, vai, a gente vai usar o processo do inverso e a gente vai cortar, tá, a gente vai fazer, a gente vai cortar na hora de a gente for fazer a divisão pra saber quantas luas cabem na terra, vamos lá, então, o que que eu vou fazer? Então, vamos lá, eu vou usar o processo da divisão, o volume da terra sobre o volume da lua, tá aqui, ó, o volume da terra sobre o volume da lua, o que que eu vou fazer? O volume da terra, vamos lá, então, ó, o volume da terra é, tá aqui, ó, eu vou botar 4 pi vezes, aí você vai botar 6.371, tá aqui, ó, elevado a 3 sobre 3, tá lá, agora, ó, dividido, agora eu vou pegar, ó, essa divisão aqui, não é essa daqui, não, essa aqui é dessa daqui, ó, agora eu vou pegar aqui, eu vou dividir pelo volume da lua, que é quanto? 4 pi, né, que não muda, como eu sempre falo, então, vai ser 1740 elevado ao cubo, ó, 1740 elevado ao cubo, dividido por 3, aí o que que eu vou fazer? Olha só que legal, eu vou, como eu vou, quando você divide formas fracionárias, lembrando que lá na base, né, quando a gente aprende lá no fundamental, que quando você vai fazer um processo de divisão entre frações, o denominador, na hora que você bota para a multiplicação, você tem que inverter o denominador, o numerador você mantém, ó, a gente tem que recordar isso, né, porque muitos assim esquecem, às vezes acontece, né, quando a pessoa vai para o ensino médio, ou então vai para o outro ensino fundamental, né, um pouco mais avançado, e esquece essa base, então não pode esquecer, porque você vai multiplicar, na hora que você, saiu da divisão, multiplica, só que o denominador, você tem que inverter, o 3 passa a ser o numerador, e o 4 pi, aqui, ó, do 1740 elevado ao cubo, ele passa a ser o denominador, porque aí você vai fazer o que, ó, ó, vamos fazer tudo direitinho aqui, ó, para poder a gente lembrar essa base aqui, que é muito importante, né, aí o que você vai fazer, você vai pegar aqui, ó, você vai, ó, como está aqui multiplicando, olha só, muito interessante, quando está multiplicando aqui, né, soma e diminuição jamais pode ser, mas quando está multiplicando entre um termo e outro, você pode, à vontade, por exemplo, tiver um número igual, um numerador, um denominador, você corta, e o interessante que quando você pode cortar, ó, aqui como se fosse uma multiplicação, ó, tudo aqui está multiplicando, não pode estar nenhuma soma e diminuição, nem aqui, nem aqui, então, ó, você vê que está multiplicando aqui, ó, então você pode cortar 4 com 4 e pi com pi, pronto, está lá, e o que que sobrou? sobrou isso daqui, ó, sobrou 6.371 elevado ao cubo sobre 1.740 elevado ao cubo, está lá, pronto, está aqui, o que que acontece? Acontece o seguinte aqui, vamos ver se eu tenho, se eu pego aqui um espaço aqui, porque eu peguei uma folha muito pequena, acho que dá para fazer nesse pequeno espaço aqui, ó, calculador, que é uma conta, vamos lá, imagina, você não está lá de posse da calculadora, você está ali fazendo uma questão de concurso, vestibular, e não pode usar a calculadora, o que que acontece? Aí você, aí já dá o medo, né, porque você vai ter que dividir esse número por esse, aí você tem que usar um outro conhecimento, uma base, que é chamada notação científica, notação científica é de você pegar o número e colocar na forma de potência, né, para você facilitar a sua divisão, porque quando você, imagina, você pegar isso aqui levado ao cubo, um número grande desse, esse aqui, o que que você vai fazer? Vamos lembrar ali um assunto lá que se aprende de potenciação, exponenciação, chamada notação científica, que é o seguinte, né, você vai pegar esse 6.371, ó, você vai botar em notação científica, ó, aqui é o número inteiro, a vírgula fica aqui, você conta, ó, 1, 2, 3, aí ficou 6 vírgula, é, no caso aqui, ó, a vírgula ficou aqui, regra da notação científica, quando você, aqui tá o 3, quando você vê um próximo número que é maior que 5, você corta esse daqui, aí esse anterior você aumenta, 4, ó, pronto, já facilitou, e aqui, ó, vamos fazer notação científica, 1, 2, 3, aí você vai botar, percebe aqui, ó, aqui tá 1 e aqui tá a vírgula, reparou que aqui, ó, aqui é o 7, beleza, mas quando você vê aqui o 4 aqui, como ele é menor que 5, então, aliás, é, tá certo, ele é menor que 5, então você mantém o 7, ó, pronto, tá lá, como aqui elevado ao cubo elevado ao cubo, então tudo isso aqui é elevado ao cubo, tá lá, tá lá, elevado ao cubo, beleza, aí o que que acontece? acontece que, aí você tem que, já vai facilitar você dividir 64, é, 6,4 dividido por 1,7, novamente, né, você não pode usar a calculadora lá no concurso, no vestibular, e imagina que você tem que pegar 6,4, né, você tem que dividir por 1,7, vamos lá, o que que acontece? Meio assustador, né, não, porque isso aqui é uma coisa que se aprende lá antes do ensino médio, porque o que que acontece? quando tiver com vírgula, você tem que pegar aqui, multiplica por 10, né, aqui multiplica por 10, aí quando você estivesse pegando 64 dividido por 17, tá lá, aí quando você vai querer fazer a conta, aí faz a conta ali, vê qual o número que multiplicado por 17 é próximo de 64 aqui, né, então, aí você tem que, é, fazer, né, quer dizer, nós estamos aqui, é, juntando tudo, né, é, apesar, apesar do foco, se a gente calcular quantas luas cabe na Terra, e usando aqui o foco que é a geometria espacial, mas quando a gente cai numa conta dessa, temos que aproveitar o máximo aqui pra gente recordar toda essa base, né, então, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui na, na, na bucha mesmo, né, como a gente fala, vamos lá, 17 vezes, a gente pode fazer, qual o número que multiplicado por 17 dá 64, aí, vamos tentar ver aqui, um número aqui que é, vamos ver aqui 5, né, vamos lá, 5 vezes 7, 35, vão 3, né, 5 vezes 1, 5, o que foi? tá lá, ó, tá, ó, 35, vão 3, 5 vezes 1, 5, né, 6, 7, 8, tá aqui 8, né, tá lá, então, vamos dizer que, se, esse número daqui, aí, vamos tentar aqui fazer aqui o cálculo aqui, ó, vamos lá, vamos ver se, se não vai ter que se fazer por 4, vamos ver aqui, por 5, não, vamos fazer aqui por 4, né, vamos ver aqui, se a gente fosse pegar aqui, aí, eu tô pegando aqui, ó, peraí, rapidinho, vamos ver aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, é só pra agilizar aqui a apresentação, eu vou pegar aqui, ó, a calculadora, vamos ver, então, é 6,4, né, ó, ou 64, ó, 6,4, se você pegar dividido por 1,7, né, tá lá, então, tá aqui, ó, então, você, a gente vai ter que diminuir, né, porque, ó, tá lá, porque passou de 64, aí, você tem que ir pra 4, aí, o que que acontece, o número que dá, mais ou menos assim, é 3,7, né, 3,7 aqui, tá, então, o que que acontece, aí, deu um resultado aqui, que botou mais um aqui, aí, dá um número enorme, eu fiz a conta aqui, ó, na tela do computador, do notebook, que deu esse número aqui, ó, olha esse número aqui, que deu, ó, esse número grandão aqui, ó, então, só nesse finalzinho aqui, que eu usei aqui o, a calculadora, é só pra agilizar aqui, né, aqui, ó, pronto, deu 3,76, então, se você pegar 3,76, elevar ao cubo, né, se você fizer isso, elevar ao cubo, o que que vai acontecer, você eleva aqui, ó, o cubo, deixa eu fazer aqui a conta, ó, deixa eu ver aqui, se você pegar 3,76, ó, eu vou fazer aqui, eu tô fazendo aqui a conta, tá, só pra vocês verem como é que é, ó, fazendo aqui a conta, né, pronto, tá aqui, ó, ó, aí eu vou mostrar aqui o cálculo quanto é que deu, né, tá aqui, ó, pronto, já fiz, ó, ó quanto é que deu, olha só, opa, peraí, aqui, ó, ó o valor que deu aqui, ó, 53, ó, então, você vê que realmente deu próximo de 50 luas, né, 53 luas, 50, né, então, pronto, então, tá confirmado que, tá lá, você, realmente, assim, comprova que a gente usando aqui a fórmula da esfera, pronto, então, deu 50 luas, então, aqui, 53 luas, 50 luas, se for feito, né, usando, é, que eu vou mostrar aqui de novo, a, deixa eu mostrar aqui de novo o vídeo, aqui, ó, ó o vídeo aqui que mostra aqui, aqui, ó, pronto, ó, aqui, ó, quantas terras caberiam dentro de Saturno, imagina você pegando a Terra, raio da Terra com raio de Saturno, depois, agora, ele pegou Júpiter, vai fazer a mesma coisa do 4π, e confirma, por exemplo, vamos pegar aqui de Júpiter, que eu tenho aqui, ó, 1300, né, tá lá, olha só, quantas terras caberiam dentro do Sol, vamos, imagina você pegar isso aqui, ó o número que tem que dar, acho que é 1 milhão e 300 mil, se não, ó, 1 milhão, é, 300 mil, faz a conta, vai, deve dar, se passar um pouco de 1 milhão e 300 mil, é porque a gente fez, a gente arredondou, a gente arredonda, né, então, dá um número próximo, o que está aqui no vídeo, mesmo assim, comprova que é verdade, né, então, é uma maneira de a gente usar isso em sala de aula, pra gente treinar esse raciocínio, mostrar a prática, né, junto com a teoria, pronto, então, tá aí, pessoal, aí, ó, foi, essa dica foi feita aí, né, uma dica muito boa, que pode ser em sala de aula aí, né, de geometria espacial, e que é bom pra gente fazer o treinamento, ó, é, tanto que no vídeo ele tá mostrando várias questões ali, e a gente, e usar isso como exercício, né, e comprovar, já tem um resultado, quer dizer, o gabarito tá no próprio vídeo, tá, e pode utilizar isso a gente lá na folha, na caneta, lápis, na mão e folha e fazer, pra gente ficar sempre treinando, ok, então, tá aí, e desse jeito é que a aula vai ser de qualidade, né, fazendo esse tipo aqui de sugestão, ok, então, valeu, tá lá, um abraço aí, valeu.